Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, jovens, e voltando aqui, né, com o The Thinking City. Será que hoje nem termina essa parada, véi? Ai, mano. É o seguinte, galera, no episódio passado, vocês estão ligados que a gente conferiu lá, né, a mansão do Ebernaut Blackwood. Descobriu algumas coisas, né, principalmente relacionadas a, sei lá, um ritual que o cara tava preparando. E, pelo que parece, ele vai começar a executar esse ritual, hein, galera. A gente só não achou o local desse ritual ainda. A gente só precisa achar essa paradinha aí. E ver onde que esse maledeto tá, né, mano? É com a esquina ali, será que é em cima da ponte? Será que não é? No finalzinho do episódio passado eu tava quase que exatamente aqui, né? Ah, é de lá. É esquina, então eu acho que a gente tá perto aqui, tá, galera? Lembrando aí que quem foi inscrito fielzão mesmo já fortalece o vídeo aí logo no início. Com o likezão, beleza? E vamos lá, né, ver se nós finaliza isso aqui, velho. Meu Deus. Será que finalizaremos isso hoje? Tá difícil de achar isso aqui, hein, galera. Caramba! Essa fábrica de enlatados que a gente não acha nem a pale. Vamos dar uma explorada por aqui, né, velho? A gente tem que achar alguma coisa, jovens. Limite de carga... Não tinha nada aqui, né, mano? Que misera! Tô achando estranho, mano, que o endereço que a gente tinha... Vamos ativar ele aqui de novo. Era... Ah, não, gente, tá longe. Olha, é aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ativar ele. Centro da Bairro Reforçador e esquina da Rua Nantucket. Com a Rua Fitz O'Callaghan. Mano, é ali, velho. Não tem como, né? Esquina da Rua Nantucket. Ah, é aqui, galera. Blackwood Marsh. É aqui, ué. Será que é ali na frente? Será que é aqui dentro desse galpão gigante aqui? Caramba, tá difícil achar o negócio, hein. Olha ele ali, parecendo o Joe Haines, velho. Ah, não é o Joe Haines, não. Vixi, eu já ia falar, mano, esse Joe Haines tá com rolo. Maledeto. Nossa, galera, cadê esse endereço, velho? Mas não pode ser em outro lugar, galera. Olha de sacanagem, hein. Aqui eu já tinha ido antes, ó. E não abriu nada aqui. Não é aqui. Opa, peraí. Vai ter relacionado aqui a alguma coisa de... Caramba, mano. Cadê essa... Caramba, velho. A gente não tá achando a parada, mano. É impressionante o tanto que eu já rodeei aqui, gente. Eu tentei achar esse endereço e nada, velho. Não tem como, hein. Tem que tá por aqui, ó. Fábrica de Enlatados Blackwood Marsh. Ionia Aldous Marsh. Baio do Rebos. Esquina da rua Nantucket com a rua Fitz. Cara, né? Tá na esquina aqui, ó. Nantucket com a rua Fitz. Caramba, velho. Tá, vamos rodear por trás ali. Vamos ver se tem algum beco ali, né. Alguma coisa, por quê? Não é possível. Será que é... Aqui? A fábrica? Mas aqui é aquela fábrica que nós tínhamos ido antes, né. De coisa de mergulho, essas paradas, né. Ó, tem uma passagem aqui, ó. Caramba, galera. A gente não tá achando nem a fábrica aqui, mano. Oakmont. Não é possível. É que nem não vai achar isso. Eu acho que aqui eles devem ter usado visão, galera. Eles não vão deixar o negócio... Se bem que é uma fábrica de enlatado, né, mano. Caramba. Caramba. Estamos perdidos, sério? Bom, vamos ir por cima aqui. Vamos ver o que que pega. O que que é isso aqui? Não é possível que é aqui, né, mano. Fábrica Black... Ah, você tá zoando, né, velho. Nossa, é bem... É bem... É bem nela ali, galera. Bem em frente aqui, mano. É brincadeira, viu. Essa galerinha aqui... Ixi, mano. Tem que tomar cuidado aqui que eu acho que a treta vai rolar, hein, galera. Quem são os Reis Amarelos? Eu já vi alguns dos seus companheiros de gangue, antes. Qual é o seu ângulo? Nós? Nós chamamos de cidadãos. E isso é apenas o tipo de situação que nós nos preocupamos com. Eu acredito que você recentemente perdeu algo importante. Nós estamos aqui para garantir que você o ganhe de volta. A SILA. O ESCOLHIDO? O ESCOLHIDO? O que você disse apenas sobre o outro ESCOLHIDO? Todos os ESCOLHIDO vão no bônquero, eventualmente. O que você está fazendo, você melhor entrar nisso. Você não está seguro. E do que eu ouço, isso já está mostrando. Então, o que você sai disso? Eu só faço o que eu estou dizendo. E o meu parceiro estava muito claro sobre isso. O seu parceiro? Quem seria? Oh, não se preocupe, senhor. Ele vai te encontrar quando tudo é feito. Então, nós temos um problema ou não? Não, não. Você já está aqui, faça o seu negócio. Só deixe-nos estar enquanto nós fazemos o nosso. Se o Evernote Blackwood mostrar o seu rosto, nós o colocamos para o bom esta vez. Aí sim, moleque. Então, o esquadrão chegou daquele jeito. Vamos dar uma olhada aqui no... Opa! Se não puder me livrar da semente em breve, ficarei completamente louco como o resto dos escolhidos. Os rituais estão condenados ao fracasso. Eu acredito que sim, viu galera? Esse ritual é aquele tanto de gente morta. Não pode, mano. Não pode ser que... Beleza, jovens. Então, já que você está aqui para me ajudar, vamos... Vai dar suporte, moleque. Não demorou. Eu quero ver se vocês vão me ajudar mesmo. A coisa é ficar feia aqui, vixi. Ah, como velho é isso? Isso parece que todos foram deixados no meio de reunião. Todos os escolhidos estão ali, mano. Monitorando... Ebernaut Blackwood, vixi o escolhido por toda a cidade. Ó, um grande destino foi prometido a Ebernaut, mas então negado. Ele está obcecado com a ideia de se tornar o escolhido. É aquilo, mano, que a gente tinha falado. Nossa, velho. Perigosa obsessão. Beleza, galera. Não há escapatória da minha maldição. Ebernaut Blackwood tentou desenvolver um ritual para remover a maldição dos escolhidos, mas todas as suas tentativas anteriores mataram o participante. Parece que a maldição é meu fardo. E só meu. Eu preciso reaver o selo de Ebernaut. Então, galera. Pelo que parece, a gente acertou na mosca. A parada de saber que não tem como ele, tipo assim, pegar aquele selo de estigonar e deixar a parada mais forte para conseguir fazer os negócios. Certo? Então, aqui a gente acertou. Ó, para Ebernaut Blackwood. Sr. Blackwood, obrigado pela sua generosa doação. Cada lato de peixe que você nos deu vai servir de grande ajuda. Quanto à sua solicitação, né, sobre os casos recentes de alucinações, a privacidade de nossos pacientes é primordial. Mas para um patrono como você, alguns arranjos podem ser feitos. Eu irei notificá-lo quando conseguir algo. No entanto, sinto-me obrigado a perguntar. Qual que é o seu interesse nisso? Dr. Palmer. Hum, beleza. Opa, opa, opa. Opa, jovens. Chave da fábrica, que delícia. Vamos pegando bastante evidência aqui, hein, mano. O que que deu ali? Bom, vamos descer. Galera, vamos ver aqui se eu tenho... Ó, tem possibilidades ali, vamos... Carrega mais uma granada de bomba incendiária. Mente, né? Ó, não dá pra usar em nenhuma. É isso. Pera aí, vamos ver, ó. Carrega mais três munição. Carrega mais um... É, tá bom, vamos... Beleza, vamos descer. Logicamente, o cara tem que tá aqui, né? Ele veio fazer o ritual aqui, mano. Vamos ver o que que a gente pode... Ó, história, correspondência para... Ebernaut Blackwood. Uma chave velha enferrujada da fábrica. Vamos ver o inventário aqui, o que que a gente pode fazer. Belezinha. Livro de casos ali tem... Acho que é missão... Acho que é missão secundária ali, né? Depois nem vê. Caramba, jovens. Que negócio louco. Mano, um silo aqui na minha frente. A profecia antiga. É uns antes da era dos homens. Stegonor já existia sob a terra. Nessa prisão milenar descansa a filha oculta do sonhador. Mas há aqueles que desejam libertar a filha, pois a semente do sonhador poderia ser passada apenas para ela. Em cada ciclo, aqueles que carregam a semente são atraídos para Stegonor através de visões. O silo de Stegonor vai abrir o caminho. Muitos tentaram e pereceram. Quando os astros aí estiveram alinhados, né? E o sonhador estiver em sua casa, um deles será bem sucedido na tarefa. A filha será libertada do seu ventre vazio e o sonhador surgirá novamente. Caramba, mano. Será que nós... Quando os astros estiverem alinhados e os sonhadores estiverem em sua casa, será que nós é o sonhador? Um deles vai ser bem sucedido na tarefa. Pegamos o silo, galera. É a galera lá em cima gritando, mano. Miserável. Não, você me salvou antes do caralho, mano. Nem sabe se ele salvou. Então, você está aqui em algum tipo de... O que? Pilgrimagem? Isso é onde a minha família foi reunida. Antes de descender em suas profundas, nunca para ver o sol de novo. Eles me deixaram aqui. A punição por ser... Desenvolvimento. Láquando a cursa que eles queriam explodir. Como se fosse tudo que eu era. Eu não convidei os reis amarelos, é. Eu não convidei eles mesmo, não, mano. Esses... Gentlemen... Were here when I arrived. Tell me... What were they after? They have been... A nuisance... Hounding me for some time. I don't know their leader, but... Whoever they are... They're determined. And so you slaughtered them. They wanted me dead. I retaliated. If I looked, Mr. Reed, Would I not find your hands so in the same way? You saved my life at the temple of Dagon. Why? Oh, could I not? I suspected that you too were chosen. I was right. We walked the same path you and I. I extended only the courtesy of a fellow traveler. Nothing more. Nothing less. That's... Reassuring. I was told the chosen all go insane. Is it true? All of them. No ordinary human can bear the curse. But I... I was destined to carry this burden. Train for it. It is mine alone. Yet still I have denied it. I can't let you have the seal. Now Charles, let's be civilized. By now you know enough to understand what this entails. I'll make you an offer. I have been groomed for this. I have waited my entire life for this. No, man. You're not the chosen one. I am chosen. Let me free you from the burden. Are you saying you can stop me going mad? I can. With a ritual of love. Yeah, yeah. It's like a promise of cure. It's like a promise of cure. It's like a promise of cure. Now, with a piece of Categonal in my hands, I know... I don't know enough, I don't know enough for sure to use it. You better start making sense, Blackwood. I can extract the dreamer's seed from you. I will bear this burden and carry it into the Stygian depths below the city. And you shall be free. Free to help me in this quest on an equal footing. Or to flee the city with your sanity. It can't be that easy. None of it was easy. I have given everything I have. Everything to be here. I know this is my fate. Our fate. You can be saved. Mr. Reed. Let me help. I beg you. This is not where your journey is. Man, you're lying. You're lying to me, man. Ah, guys. Let's take this shield, man. What do you do? You're lying to me, man. Help me. Pelo amor de Deus. Dá um help, man. Preciso pensar nisso. Se bem que essas visões não matam a gente, né, mano. Vou levar esse selo. Vou deixar que safada aí, não. E eu não estou orgulhoso de juntá-los. Eu estou deixando. Eu não posso deixar você fazer isso, Charles. Você teve uma escolha. E você escolhe o errado. Ah, vamos ver então, mano. Se você vai morrer, filho. E lantra. Vixi. Vai morrer, filho. Ai. Tomar espaço desses bichos aí. Senão a gente morre. Vagabundo. Mano, ele matou os caras que estavam aqui, velho. Tudo, mano. Caramba, galera. O que a gente faz agora, mano? A profecia antiga é um zero... É, Stigonar... É, Palácio da Mente. Ah lá. Ebernaut luta contra... Ebernaut quer libertar os que são amaldiçoados a carregar semente. Não importa quais sejam os motivos. Não há... Não há escapatória da minha maldição. É isso? Ebernaut Blackwood desenvolveu um ritual para remover a maldição dos escolhidos. E pegou o selo de Stigonar, acreditando ser o elemento que faltava. Pelo que sei, essa é a única chance de me salvar dessa loucura. Preciso encontrar Ebernaut. Na verdade, não, né, galera? Isso aqui é... É lá, ó. É... A gente vai saber disso depois. Isso aqui muda. Tá? O selo de Stigonar aí, velho. A gente vai acabar com isso aí, mano. Será que a gente desce lá agora, na parada? Vamos pegar uma viagem rápida aqui. E logo ir lá pra ver isso aí. Ele está completamente louco. E se viram que o tempo fechou tudo ali, né, mano? O negócio tá ficando louco, jovens. Tá ficando louco. Eu não tô acreditando neles nem a pau, mano. E ainda tem o Joe Haines, hein, galera? O Joe Haines sumiu daqui, velho. A parte boa é que a gente tá com o selo. Ah, vamos continuar e vamos... É na parte de cima que tá aquela área de mergulho? Se bem que a gente não sabe, né? Pra onde a gente vai agora? O selo de Stigonar é um selo grande e redondo decorado com inscrições de outro mundo. Originalmente encontrado na expedição de Thogmorton. De acordo com a profecia, é a chave para abrir a prisão subterrânea sob Oakmont ou trancá-la por mais um ciclo. Tá, galera, vamos lá, né, mano? Oeste do Advento, Avenida Vinlândia. Beleza, já temos o selo Avenida Vinlândia. Tá. Nossa, mano, que louco, velho. Avenida Vinlândia. Vocês estão vendo aí, galera? Avenida Vinlândia é essa daqui, ó. Aqui. É a Avenida Vinlândia com... Sul da rua da Universidade. Ah, é na Avenida Vinlândia mesmo. Aqui, ó. Avenida Vinlândia. Vamos dar uma viagem rápida ali do lado ali da Universidade? A gente chega lá rapidão, né? Vai, jovens. Vamos lá, né, mano? Vamos lá. Será que a gente tá fazendo a parada certa, hein? Meu Deus. Será que tá tudo nos conformes? Enfim, vamos continuar. A cidade parece que ficou mais escura, hein, galera? Velho, eu tô com uma raiva desse Ebernaut, mano. Por ele ter mentido, por ele ter corrido, por ele ter feito esse monte de coisa. E não ter falado nada, mano. Entrou ali e matou os caras tudo. Se bem que aquele escapanga lá pode ser, né, uma emboscada também. Os caras querem que a gente ache o selo pra eles tomarem de nós, né? Sabe que pode... Vocês sabem que isso pode ser possível, né, jovens? Vamos lá. Segura o reggae aí, jovens. Nossa, aqui não dá, hein? A gente deveria ter continuado ali, será? Ah, vamos virar aqui. Onde tá esse teatro, velho? É aqui, hein? Parecia na... Ah, né, não. Entradinha aqui de teatro aqui, né? Ah, o teatro tá ali na frente, ó. Certeza. Umas luminosas ali, tudo daorinha. Ah, é aqui, mano. Teatro da coroa. De outro jeito. Rapaz, esse é bem... Esse é bem ousado, né, mano? No meio da cidade aqui, perto de todo mundo, caramba. Merda. Os caras tão me dando tiro aqui, velho. É a polícia, pô. Vamos entrar dentro desse beco aqui, porque senão... Ai, que droga, galera. Já era, mano. Prensou nós ali, tem um cadeadinho ali, velho. Fui dar um tiro ali, a polícia viu, mano. Que merda, hein? Deu, desceu bala em nós ali. Ai, que droga. Vamos... É, tirar aquele bichão dali, dar uma pancada ali, que a gente já abre a porta e vaza. Se bem que eu fiquei com vontade de matar aquele bicho ali agora. Maledito. Nossa, mano. Onde a gente foi jogado, galera? Mas que merda, hein? Vamos lá, mano. Vamos desistir da parada, não. Vamos lá. Vamos virar ali. Mais fácil, né? Belezinha. Não, cai fora, seus maleveiros. Caramba, mano. Cadê esse bagulho aqui? Não, é ali mesmo. Vamos voltar lá. Tá de sacanagem, esses bichos, hein? Vai, filhão. Vamos ver. Vai, filhão. Mas tem outro querendo atravessar ali, velho. Teatro da coroa, mano. Ai, caramba. O bichão entrou aqui, porra. Miserável. Mano, pá, que bom diabo. Que merda é essa, tio? Vai. Ai, que droga, galera. Tomara que não tenha nada aqui. Ui. Ih, merda. Vamos lá. Confirmar um negócio aqui, velho. O cara tá morto de horrendos, velho. Filho da mãe. Galera, que merda, velho. Ó o bêbado lá. Cês lembram do bêbado? Esse bêbado é sacana, né, velho? Mate Johannes Van Der Berg. Mataram ele, mano. Um coração. Nossa, galera do céu. Tamo fodido, hein, velho. Jovens, ó, é o seguinte. Vou encerrar esse episódio por aqui, tá? Depois a gente ver esse caso, o que é que virou. Beleza? Muita coisa aconteceu, hein, mano? Que louco. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. E até o próximo episódio. Tamo junto, velho.